A sério? Aqui eu vou Mais um pro meio, talvez Muito talvez Caralho Ah, eu não confiei De boa, de boa Deixa meu boost miserável Deve fazer merda aí Eu pego Pego sim Não, eu liguei mal Olha, nada, boa Queria deixar registrado Esse clipe antes de apertar que ela fizeram Como o melhor Quase-Passo que eu já dei, cara Puta que pariu, velho Foi bom, foi bom